Cadê? Deixa eu entrar aqui. O moleque veio de cima. Eu tô dizendo pra vocês. Todos foram convidados. Os dois aqui foram convidados, não foi? Verdade? E agora, de cima da hora, veio uma ordem de onde? De cima, quem não quer pra pré-candidato. Só pra pré-candidato. O que convidou tudo esses dias, não vai ter entrado. Veio porque começou a surgir. Não sei, não é? Calma, Diego. Veio a ordem? De cima. De cima da onde? Nome. A gente quer saber nome. Tem que ter nome. Tem gente que é mais importante. Eu sou voluntário, eu trabalho aqui de graça. Então, manda alguém que responde pra você. Foi de parcado pra mim, foi isso. Então, manda alguém que responde pra você. É você. Você não resolve? Executivo estadual. Não quer quem tinha fez? Mandou fechar a executiva, a convenção dos pré-candidatos e a executiva do município. Mas não é isso que tá aqui. Mas não tá aqui. Então, você não assinou, Márcio. Se você não ver o seu estatuto, o problema não é nosso. É pra todo mundo, vocês não sabem o que é estatuto, meu querido. A gente fazer a coisa certa ou vai fazer... Ou vai fazer a coisa... Vai fazer no tapetão, Márcio. A coisa certa é pra você ser candidata a prefeito. Vocês não pensam em DP, isso é verdade. Isso é verdade, tá vendo? É, eu não sei. Vocês ficaram na frente de exército, vocês ficaram na frente de exército dois meses. Não, não, não. E agora tá junto com um pouco. Não, os patriotas não estão com eles, não. Não, não. Eu vou querer entrar. Não, não, ele não. Todo mundo vai entrar. Tá no edital. Tá no edital. É. Tá achando que somos moleque?